O que é o destino de uma nuvem? Sinto-me como se vivesse dentro de uma nuvem, branca. Fecho os olhos e deixo-me arrastar pelo vento. É imprevisível o destino de uma nuvem. Pode dar várias vezes a volta ao globo ou desfazer-se de encontro à montanha mais próxima. Mas isso em nada parece afetá-las. Afetar-me. Vivo dentro de uma nuvem, cujo destino é vaguear e cujos limites é não haver limites.